Uma das festas mais bonitas para a retomada de novo da Festa do Pião. E a cidade crescendo cada vez mais, isso é muito bom. É um carinho muito grande, eu adoro essa festa com respeito a todas as festas do Brasil. Porto Lândia e Zanep Cristiano já tem uma história de muitos anos e se Deus quiser vai ser mais uma parte desse sonho aí, e vai ser um showzaz. E aí galera, eu sou o Zé Neto. Fala turma Cristiano. E nós também estamos na TV. Porto Lândia. Valeu! Que emoção, o Zé Neto e o Cristiano abrindo com chave de ouro a festa do Peão de Hortolândia 2023. Gente, qual que é a emoção de encontrar aqui o público de toda a região de Hortolândia? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo carinho. Com certeza a gente fica muito feliz, acho que depois de quatro anos sem festa, a gente poder estar voltando aqui, ser a primeira atração, fazer a abertura dessa festa incrível aí para a gente, é uma responsabilidade muito grande. Mas acho que Hortolândia e Zanep Cristiano já tem uma história de muitos anos e se Deus quiser vai ser mais uma parte desse sonho aí, vai ser um showzaz. E olha só, amanhã a Hortolândia está fazendo aniversário, é uma moça de 32 anos, fala para a gente, é um presente vocês aqui no primeiro dia e essa festa bonita. Ah, o presente é nosso, obrigado a gente estar aqui nessa festa maravilhosa, está de volta nessa cidade, a gente está muito feliz, só agradecer o carinho de cada um de vocês. É isso aí, rapidinho, eu sou o Zaneto e o Cristiano, nós estamos na TV Hortolândia. Tá lá. Por aqui. E aí galera, eu sou o Zaneto. Fala turma, Cristiano. E nós também estamos na TV. Hortolândia. Valeu. Olha só que emoção, o Zaneto e o Cristiano abrindo com chave de ouro a festa do peão de Hortolândia 2023, gente. Qual que é a emoção de encontrar aqui o público de toda a região de Hortolândia? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo carinho, né. Com certeza a gente fica muito feliz, acho que depois de quatro anos sem festa, a gente poder estar voltando aqui, ser a primeira atração, fazer a abertura dessa festa incrível aí para a gente, é uma responsabilidade muito grande. Mas acho que Hortolândia e o Zaneto e o Cristiano já tem uma história de muitos anos e se Deus quiser vai ser mais uma parte desse sonho aí, vai ser um showzaço. E olha só, amanhã a Hortolândia está fazendo aniversário, é uma moça, né, de 32 anos. Fala pra gente, é um presente vocês aqui no primeiro dia e essa festa bonita. Ah, o presente é nosso, obrigado a gente estar aqui nessa festa maravilhosa, está de volta nessa cidade, a gente está muito feliz, só agradecer o carinho de cada um de vocês. Estamos completando 32 anos, nós ficamos três anos sem a festa do Rodeio, nós ficamos devido a pandemia em 2020 e 2021. O ano passado estava aquele, se tenha terminado, não tinha, logo no começo do ano, então nós preferimos não arriscar. E estamos voltando esse ano com a corda toda. Muita festa pra comemoração da nossa cidade, né, 32 anos e a cidade crescendo cada vez mais, né, isso é muito bom. Olha só, gente, festa do peão de Hortolândia sem o vinagrinho não é festa do peão de Hortolândia, né? Já são muitos anos aqui na cidade de Hortolândia, é um carinho muito grande, eu adoro essa festa com respeito a todas as festas do Brasil. Música 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 Música